Um homem de 28 anos, ele morreu em um acidente na zona rural de Mutum. O acidente entra a moto em que estava a vítima, Gia Máximo Vieira, em um caminhão. Olha só, gente do céu, foi registrado na estrada de terra, é do córrego alto do Dourado, né? Rapaz morreu no local, gente, não era pra menos. Não tem como. Bate só no ferro, olha lá. Meu Deus do céu. Testemunhas contaram. Que seguiam no caminhão, no sentido Mata Fria, para o distrito de Roseiral. Então elas disseram, quando o motociclista, ele se aproximou no sentido contrário. E aparentemente, é o que dizem as testemunhas, viu gente? Eles disseram, provavelmente ele perdeu o controle da direção. Aí bateu na roda dianteira do caminhão, né gente? Nossa, Deus do céu. A polícia militar esteve no local e registrou a ocorrência, né? É tristeza para a cidade de Mutum, né? Um jovem que perde a vida. Vamos tomar cuidado, gente. Ah, mas a estrada de chão, apresentador. Pois é, mas a estrada de chão, ela tem as suas peculiaridades, né? Às vezes a frenagem na estrada de chão, o piso de terra não funciona igual num asfalto ou num calçamento. Tem que tomar muito cuidado, velho.